E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim aqui correndo, tô no trampo, mano, tô aqui no trampo, vim correndo pra gravar pra vocês, e é o seguinte, uma novidade muito louca, vocês acordaram aí hoje com um período de manutenção no Clash of Clans, e isso quer dizer que teremos uma novidade, é isso mesmo, teremos uma semana de aceleração de gemas em recursos, é isso daí, rapaziada, é o seguinte, vamos explicar um pouco melhor. Você tem os coletores de elixir e os coletores, as minas de ouro, esses coletores de elixir, minas de ouro e coletor de elixir negro serão, poderão ser acelerados por uma gema, por um período aí, durante uma semana, irmãos, então imagina que loucura a quantidade de recursos que vai brotar aí na sua vila nesse período de uma semana, rapaziada, tudo isso não é em vão, é por conta do aniversário do Clash of Clans, 4 anos de Clash of Clans, 4 anos de alegria, de luta, de porradaria, rapaziada, mais uma comemoração e uma novidade aí muito bacana pra gente, então, nesse período de uma semana de elixir, é, 4 vezes mais, é, 4 vezes mais ouro, 4 vezes mais elixir, 4 vezes mais elixir negro, então aproveitem, aproveitem agora, já comecem a acelerar os seus recursos por uma gema que vale muito a pena, nesse momento estão em manutenção, o jogo tá em manutenção, mas voltando, ó, dá aquela ripa e já chega acelerando tudo, irmão, porque vai valer a pena, imagina a quantidade de recursos que vai ter pra gente farmar a partir de agora, durante uma semana, a semana de aniversário do Clash of Clans, então é isso aí, rapaziada, um recurso muito top pra gente, uma semana muito bacana, especial pra quem curte Clash of Clans, 4 anos de Clash, 4 anos vivendo adoidado, irmãos, então é isso daí, se você gostou do vídeo, um vídeo bem rápido, clica no gostei aqui embaixo e já se inscreve no canal pra não perder mais nada, é nóis, um abraço, fui!